Eu tenho que trabalhar um mês para ganhar uns gestões, não é como eles. De Rocotel, o hotel do Roche, está a ver ali? A outra vez esteve nesta altura e está já aberto? Não sei por causa da passagem, então de calhar qualquer coisa fecharam, não sei. Ah pois, a gente teve nesta altura aqui, pois não sei, mas qualquer coisa fecharam. A gente não passou aqui a passar a andar, mas foi viajante. Temos aqui, these four russians come captured in the area, foram capturados russos. Estão aqui? Na guerra da Crimea. Na guerra da Crimea. Isto aqui é o quê? Está lá, sei lá, para cá não sei. Vamos ali, vamos lá. Mesquem a casa de banho, isto aqui é o quê que diz isto aqui? Não se percebe o quê que está aqui a dizer. Mas deveria ser a mesma coisa. Não é da Crimea? Outra guerra qualquer. De Alameda, Gibraltar Botanic Gardens. Você está aqui. Você está aqui. Mas aqui também tem macacos ali mais à frente. Aqui também tem macacos ali à frente. Podemos ver também os macacos. Agora estou aqui ao quadro é com a casa de banho, não é com os macacos? É, tem um café aí ou alguma coisa, sei lá. Eu não. Verá no GPS Kevin W6. A casa de banho? Estão. É? Bora. Vamos lá. Ai, santa. A casa de banho é logo aqui por ser que está aqui à porta. Até onde é que estão os macacos? Os macacos é lá ao fundo do lado esquerdo. Está aqui o mapa? Está no mapa. Então vamos lá ver os macacos lá. Vamos lá ver os macacos lá. Do lado esquerdo. Vamos lá ver os macacos lá. Vamos lá ver os macaquinhos. Mas queres ir para aonde? O quê que quer subir está lá acima? Daí onde é que sobe? Deve ser para ir para a frente. Certeza? Sim. Não, até já andou outra vez, não é assim, olha lá. Não, mas a estrada fica ali à frente. Mas outra vez, quando a gente veio para baixo a pé. Sim. A gente chegou no teu pericacito, foste assim e vieste assim. Sim, para a esquerda. Por ali para a esquerda, por ali para baixo. Por aqueles prédios que estão ali. Fui. Sim. E agora estão aí, estão a ultrapassagem do lado direito? Sim, até um caminho que passam os carros ali para cima. Tu não podes ir lá ao carro. Mas pode-se, vai se pode-se. Estas pedras, não é? Mais canhões. Só vamos para canhões. Heliot. Deve ser aquele. Há de ter uma coisinha por causa dos pomos, para não pousarem em cima. Acá amou tudo. Acá amou tudo. Glitter, Gibraltar. Ah, já tens calor? Já. O que é que é que eu disse? Não tem nada a ver com o que eu disse. Vamos lá. Então. Estamos aqui no jardim. O que é que temos aqui? Estamos aqui no playground. Estamos aqui no playground. Vamos para a utility cottage office. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se não estiver fechado também. Já cheira macaco. Já cheira macaco? Já. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o Silvio. o que foi é é agora vejo em casa que é que foi o almirante escreva nos comentários se souberem este quiz este pequeno jogo este questionário antes daquele lado continuamos ali Gibraltar agora as plantas com descriçãozinha temos aqui a brebeta monarca aqui mais este hibiscus aqui esta tartaruga de riscas para ter cuidado com ela de riscas no pescoço que é uma ponte daquele fulano que estava ali e temos esta pontinha aqui aqui temos uma libela ali o pé da água libelinha está ali estão a ver a libela aqui esta parte de cima é assim está mesmo a cobrir aqui os troncos aqui madeira é essa tripadeira chama-se uma buganvilha é bem velha buganvilha a chave da cidade não é como quem diz faz aqui uma panorâmica faz aqui uma panorâmica vou ver a tranquilidade aqui está frescante está fresquinha tem que pôr as minhas não é como quem diz que ela está Bernie não é como quem diz que ela está estava ali para a galá a chave do castelo que estava ali em baixo na ralva é É o que estava ali a dizer Isto deve ser a coisa das obras deles, o armazém das ferramentas talvez, estou a fazer para aqui obras, vamos fazer obras daqui a lado, e temos ali a famosa cabeltofónica britânica, telefone, os passarinhos ali para aquele lado, morrer para ir a fazer joguinho, que péssima estufa ali daquele lado, quer dizer que os macacos ficam para aquele lado ali, posso relaxar, o que é que temos aí, casa de banho, os acervos, perto, é ali as casas de banho, dos homens é aqui, vamos lá aqui a casa de banho, homens, vamos aqui com o famoso metálico, então vamos agora aqui fazer as necessidades. Agora como é que estamos da bateria, a bateria está cheia, a bateria ainda está cheia. Pega-me lá a minha palazinha que está aí na asa, então vamos lá tirar a palazinha dela. Vá, não é preciso de um lugar isto. Vamos achar a ver se eu consigo tirar isto agora. É um british officer Moro em Mercedes-Benz Buckley Sully Buckley Ainda falta um elemento do grupo El Grande Kevin É assim que eu te trago para tu vês as coisas Nós viemos aqui com a t-shirt de Brasil de nossos irmãos brasileiros É lá o fundo, calma aqui se mora um tempinho, barcos ali ao fundo, estão a ver os barcos, o oceano, a terra não é Marrocos não Eles fazem aqui uma baiazinha, fazem assim uma baia aqui, faz uma baia, para ali que é, multiterráneo Sim, que é multiterráneo, não sei, só vendo o mapa o que é que é Ele é o passeiro, aquilo é o passeirinho Ah, os caras para a frente, jogo eu, para a frente e depois era para a esquerda Segundo a gente sabe que estavam os macacos Se calhar é por ali, não sei, tem que ter feito um mapa, um mapa Mapa? Eu uso um mapazinho Então estamos no Jardim Grande, perto do Cable Car Então, onde é que está o Cable Car? Onde é que está o mapa? Então, Grand Parade Cable Car Station, é aqui E nós temos que ir para este lado aqui ainda, sempre fora do mapa Estou se for do outro lado, vai lá do outro lado Pronto Onde é que está o Cable Car? Acho que é aqui, não é? Não O Cable Car é aqui E a estrada é esta que vai para cima aqui É aqui Até o pé do hotel, sim Hotel Rock Nós estamos aqui neste parque, neste parque está aqui Preciso é para ir para aquele lado Vamos ir para aquele lado Ok, vamos lá Ainda cheira a papelinha Não E se passarem uma galinha, não sei, passarem-nos daquele lado Temos que ir para a frente e voltar para a esquerda, talvez, não sei Vamos lá ver E a gente pode estar lá em cima até a que hora? Acho que pode estar o tempo que quiseres Mas a noite fomos de outra vez, eu não vi praticamente nada Vim de noite de casa das duas prestes Não, mas vinhas de noite, mas tinhas compromisso, acho eu Que é que a gente viemos de noite para chegarmos aqui Iamos que ir para casa Ah, é para coisa, não é para Portugal, não era? É na Relote, íamos embora Pois, na Relote, pois Não, mas agora não temos Aqui há o Luau Ok, mas isto agora é passagem andando Temos passagem andando aqui O que é que és disso? Mas não quer fazer lá em cima, por causa de uma carta Então, éramos todos, à meia-noite, à meia-noite partimos uma banana à meio e devíamos com os macacos, né Kevin, vai ser uma grande macacada, vamos ver aqui passagem de ano na macacada, e o Kevin agora está com o cap do Gibraltar, tem aqui uma linhazinha, tem aqui uma linhazinha a sair, também depois arranha, não puxa, não puxa, não puxa, mas é engraçado, o Gibraltar, aqui diz, diz que o zoo é para cá para cima, estamos assim, então andamos aqui, nunca mais vamos lá para cima, então vamos para aquele lado agora, as casas estão ali, a rocha é, a tapajera, por isso que tu andavas as coisas com a boina, o que é que é a boina, lá tinha um bocado de papel, por isso é que não encaixava, o que é que é que é as coisas, o que é aquela coisa, qualquer coisa ali, deve ser para os incertos, se calhar para não, não, não estarei a árvore se calhar, o que é que diz ali, o que é que diz ali, urticante, não tocar, não tocar naquilo, qualquer coisa por causa das formigas, é isso assim, para o peneiro não ter as lagartas, ah para não ter as lagartas, pois, para não ter os cobrelos, ah, as cobrelos, pois, tem aquelas, que estas mangas estão a ver, por causa dos cobrelos, e aqui está, de rock, olha ali a ponta ali em cima, estão pessoas lá em cima também, vamos lá, e ali tem o monumento de Hércules, mais um de Hércules ali a ponta, nesse ato mentivo, fui lá também, é Hércules? Sim, é lá ao fundo, lá ao fundo, lá da ponta, daquela dali, olha aqui, olha aqui, há as chagas, fura, o que é que é chagas, essa aí, esta flor, essa flor é chagas? Ah, acho que ela se come, como se esta? Sim, as flores, isso não é a flor, é a folha, pois, é folha, as flores é que comem, Pitaram aqui, os animais, aqui nestas rodelas, parece o jardim, o bosque encantado, o bosque encantado, pois, também pitaram, o bosque encantado, também podem ver o vídeo aqui no canal, vamos ver, uma abelha, os macacos, olha um coelho, é coelhinho, e tem um biberonzinho para cober, é água, é água, e o coelhinho ali, está fechado, está fechado, está fechado, está fechado, está fechado, os macacos não fechados, e aí está fechado, é carne, está fechado, é nada, é nada? Olá, vamos lá pra proteger a roca, a ruta está aqui? Sim, sim, vamos lá, vamos lá, eu vou lá e vamos lá? Sim, vamos lá para'their, você vai lá, vejam essas camadas pretas, É preciso comprar um ticket para subir ou não? Se você está caminhando? Sim. Não. E para ver as atrações? Não, não. Ah, para ir dentro? Sim, para as cavas de St. Michael. Sim, mas posso comprar lá? Sim. Ok. Ok, obrigado. Se quiseres entrar dentro das cavernas ou queres ver aquelas atrações que estavas aí nessas imagens que estavas a portar ou o que era isso, deixes pagar. Claro que tens de pagar. E podes pagar lá em cima, estava ao meio de dizer que podes pagar lá em cima. Não podemos haver. Pois. O principal é os macacos. Até quer dizer, estou muito gastado. Quarenta. Estão a ver as pessoas. Cento e cinquenta euros para a preguiça. Cento e cinquenta euros para consumir. Alec é Marrocos. Isto aqui é pessoal, pernas fortes. É pessoal, pernas fortes. Onde é que é Marrocos? Lá ao fundo, não é? Pois lá ao fundo, vou ver. Lá ao fundo deve ser Marrocos. Aqui é a Espanha. Esta rocha, esta touca é Espanha. Ainda. Vamos lá ver. Vamos lá continuar a caminhada. E damos no início. Querem cobrar cento e cinquenta euros aos portugueses, mas não. Nós temos que parar de pernas fortes, vamos andar de pé. Temos o dia todo também. Isto agora ainda é cedo. Olha lá as chinocas aqui. As chinocas. Isto também, uma e meia. Olha aqueles ali na árvore. Uma e meia, agora aqui de Espanha, de Gibraltar. Menos uma hora em Portugal que é meia e meia. Vamos lá. E estamos. Olha ali um galo ali. Umas chinasas aqui. E que? A vavia pelos. Está cheio deles. Vamos lá. Vamos subir. Olha que a alé já despega, não é? Sim. Só que o porto aqui com bastantes barcos. Muitos deles passam lá a Sines. Como o Silvio já constatou. Não, não está aí nenhum desses. Pois agora não está em nenhum Sines. Mas de vez em quando aparece lá um passa lá a Sines. Em Portugal. A gente viu outra vez. Onde moramos aqui no domingo. E na quinta-feira ele passou lá a nossa casa. Sim. Domingo estava aqui. E quinta-feira estava lá no Porto de Sines. No Alentejo. É o maior que há. Litoral. É o maior de contentores do mundo. Ah, é o transportador de contentores. Sim. É que deve ser de carros que a cumprirão. Deve ter baixar a parte da frente para os carros entrarem. Já teve uma abriga e esteve lá no posto de Sines. Lá mais cheio de tempo. Passei a arranjar. Mais pessoas a fazerem. Mais um jovem a fazer também uma caminhada. Este pessoal faz caminhada. Então, nós temos pernas fortes que podemos fazer muito bem. Isto é pessoal rijo. Mais uma construção aqui de um Porto Hotel talvez. Ali é a ponte. Daqui a pouco já devemos chegar lá. Ver com o tempo é que moramos lá. Então agora é sempre a subir. É sempre aqui. E temos aqui o mapa. E nós estamos aonde? E nós estamos aonde? Mas conseguimos a checar aqui o nosso sítio. Agora, qual é o número deste deste aqui? Já tem o número? Isto é o 34. 34? 34? Onde é que está com o 34? Onde é que está a marca de place? Bom, na senha que nós temos. Malten. O Casino. Mosquete. Mosquete. Não sei. Temos alguns. Não é por cima de ver este aqui este mapa. Pronto. Nem interessa. Nem interessa. Vamos seguir. Se aquele homem vai para cima. Peraí para o carro. De maneira que esteja para cima. Aquele é o meu filho lá. Portar alguém. Portamos alguém. Se aquele mochileiro vai para cima. Nós também vamos. Se aquele caminhante vai para cima. Nós também vamos para cima. Se aquele caminhante vai para cima. Nós também vamos para cima. É. Então vamos lá. Vamos andando. Vamos para os outros portos. Deixo qualquer coisa. Deixo qualquer coisa. É. Great Britain's Barter. Esta matricula assim. Vamos ver. Pbz. Fiquem aqui. Vamos ver todo o nosso percurso. A subir. Maida Valley. Maida. Maida Valley. I see engineer road. Dos engenheiros. Engenheiros. Entramos aqui para a direita. Aqui. Um Mediterrâneo. Para a esquerda rochedo. Fiz aqui uma panorâmica. Além está a dizer qualquer coisa. Sim. Além está a dizer que apacar aqui. Já vamos com 13 minutos. Desde a última. Desde que estivemos na casa de banho. Reserva natural de Gibraltar. Bem-vindo. E vou sair para onde? Tem aqui a coisa. Esperar um bocadinho. Ficar fácil. Vou sair para cima. Vou sair para aqui. E agora? Por aqui? Ou por ali? Pois não sei. Só para ir para o contacto. Agora onde é que é? Summer Winter. Última entrada às 17h45. Está aqui a dizer. E entrará todo o seu risco. Não alimenta os animais. Que eles podem morder. Não, não é. O Gibraltar lembra do Pelitza? Está aqui a dizer. Só os carros com matrícula de Gibraltar é que podem subir lá acima. Os outros não podem. É o que está a dizer aí. E não pode ir a comer os macacos. Ah, então andar este caminho todo para não andar a comer os macacos. Não, estamos juntos, ficamos e deixamos. Agora não sei se é parar aqui para esta estrada, ou se é ali para a outra. E agora? Vendo o mapa. Quer vindo? Olha, já estou cansado. Lucila está cansado. Várias vezes encontrei algum transiundo para perguntar. Aqui não está ninguém. Surge. Please, sir. Onde é que está? Puxem o mapa Lucila. E agora? E se é onde passou aqui? No Rocotel. Isto não precisa de nada deste mapa. Este mapa não está acho. Deve ser mais o outro se calhar. O outro mapa deve ser melhor. Está aqui o outro. Está lá para lá o outro. Tu não achas que eu sou a tua empregada? Não, tu és guia. Opa. E agora temos aqui o que é o mapa. Nós vamos estar ali para a direita. Costuma ser uma desta porra. Olha, já somos dois. Bom, olha por ali. Olha por ali. Pega lá Kevin. A ponta está ali, não é? É. Não, mas pronto. Agora vamos saber se é para a direita ou para cima. Isto tem que eu pular a cara? Será para que lado? Será que é muito longe aí para passar? Não. Não. Não se consegue ver. Quero ali e volta. Eu vou experimentar as peitadas ali à frente. Fica aí que eu vou ver. Fica aí que eu vou ver o que é que se passa. No. Não. Só porque não está autorizado. Só parqueamento autorizado. Não. Está vai ser por aqui. Vem a ver o número 4B. Previsto de estacionar. Previsto de estacionar. Terem as multas, de 60 pounds a 200 pounds, os barcos ali daquele lado, vamos ver se será por aqui ou será para o outro lado. Temos aqui uma, bom por aqui não é, não por aqui não é, está fechado, tem aqui uma cancela, está aqui um túnel, mas fecharam o túnel, por isso não é por aqui, pronto está desvendado mistério, é para o outro lado, então vamos ir para o outro lado, Brasil, agora é para a esquerda sendo assim, pronto, nós nos sujeitamos para vocês aprenderem também, para onde é que é, eu já fiquei sem internet, telemóvel não consigo ver nada, produz GPS, eles é que tem internet, eu não tenho já, sou um gastador de internet, já gastei tudo, olha, fui lambão, era só ver internet, agora, vamos dar, agarinho, um mocho a ver em cima. Eu não posso mais cuidar a bolsa de mamar, não, eu não preciso, eu tenho aqui o Guia que é Kevin de Gibraltar, que ele agora tem aí, a shirt, ele agora tem o chapéu do conhecimento de Gibraltar, agora aquele chapéu fica todo um todo do conhecimento adquirido em Gibraltar. Mas chapéu é bonito, olha, ia oito para aí, mas não se quer ver este que se diz em Gibraltar. Se quer ver este, ah, até isso é, é o chapéu que é Tita, custou quase 20 pounds, 18 e qualquer coisa pounds, quase 19 pounds, dá cerca de 20 euros, 20 e poucos, a perto disso. Olha aí, os pombinhos, os ratos voadores, como se não chamar, vamos subir. Estão a ver pois? Ontem, ontem comemos muito no chinês. Minha mãe mandou-me a fonte e eu bati a cantarinha. Temos a Lucília, a cantadeira. Acabando a puxa uma coisa. Gente, a gente não era para te mandar parar em um deles. Eu queria pedir uma agente lá a cima. Qual que é, nós? Tu achaste que tu comias borla era? Aquela comida que eu comia solta era para após te aguentar as minhas canelas então. 50 e talhos que é para alimentar vocês. Cada um? Não, do talho. Pois então, cá pois não é nada. Agora temos ali mais um carrito. Mais devagarinho que temos o ir todo para subir isto. Vamos para baixo é mais rápido. Ah pois, para baixo é mais rápido. E a Lucília está experiente em descer esta rocha? E a gente já tem a prática em descer. A gente já tem a prática em descer. A gente já tem a prática em descer. E a outra vez vamos ser isto aqui à... Há pressa, vamos cá. Já era de noite. Então Kevin, não te aguentas Kevin? Esportista como tu? Ah não puxa-se meu. Ah não assim. Meio da falda em minhas. Então, pois com o quebo-car... Mas eu já tenho o cartaz, não é? Já tenho os cartazes a dizer que o quebo-car está fechado agora que eles estão por dinheiro agora. Mas minha vizinha passou aqui carros minhos. Não dava a ter pessoas suficientes. A gente já encontrava-os para cima. A gente vinha para baixo e a gente já encontrava-os para cima. Eu não fui contigo no carro, pois não? Nunca. Nós não fomos no carro, pois não. Não fui contigo. Eu da outra vez fui na excursão. Eu peguei a excursão. Estava tomando quase no coiso. E fui na excursão. Os gajos postaram assim. Ah não. Tem tempo a ver as coisas. Tem tempo a ver as coisas. Chegamos lá. O gajo queria 5 ou 10 minutos. Me fui aquela porra e tínhamos que ir lá no carro outra vez. Já não havia nada. Comigo não fostes para ir com outra coca. Pois isto vejo. Já tem muitos anos de idade. Já há muitas aventuras. E muitos filhos pais espalhados. Aqui está um deles. Já tinha um filho em Gibraltar. Estão a ver aqui um. Filho Gibraltiano. Agora. Olha, mas eu acho que já estive aqui antes de ir lá. Antes dos nasceres. Antes dos nasceres. Porquê? Já conheceu o cheiro de macaco? Não. Nos tomates do meu pai. Fui. Fui. Eu costumava vir aqui. Aí vinha fazer contrabando, não era? Vinha aí. Muita vez. Vinha buscar relógios, não era? Era relógio, era tabaco, era bebidas. Não era só ele. E vendia aqui para lá, para a zona do Alentejo, não era? Vinha só se calhar. Vinha. Vinha muitos, não vai apenas dizer nomes. Muitos estão vivos. Vinha muitos que ainda estão vivos, ainda bem. Vinha para aqui. Para o dito contrabando. A para o comércio. Mas vinham. Fazer aqui com os marroquinos. Negócio. Olha. Um deles. Sim. Ainda é vivo e era um grande amigo do meu pai. Quase todos os dias quando roubeu o café estou com ele. Olha lá. Fala sempre triste nas viagens deles. Nas viagens. Só com o material do Gibraltar é que podem subir. Slow quer dizer devagar. Está ali a dizer em vermelho. Você já sabe slow. Slow, slow. O Kevin já anda um bocado e depois descansa que é para esperar por gente. Está esperto. Ah tá. Continuamos aqui. E com. Esta baiazita. Do lado direito. Agora que eu moro aqui nestas alturas é bonito já visto. Depois tem aqui uma vista do Caraças. Não é? Aqui no rechedo. De Rock. De Rock. Só vendo no mapa. Depois tem que ver isto. Sim. E pensava que esta era a ultima? Não. Antes faz aqui uma coisa. Esta é mais avançada. Escuta lá. Se eu estudei o treito de Gibraltar. Sim. Por que é que aquele é mais Gibraltar? Parece que é mas não é? Não. Depois também estás esquecendo do terreno que vem de lá. Não é só que vem de cá. Não. O que? Não. Ela está a dizer que aquele terreno daquele lado ali. Não sei qual é o nome daquela localidade ali de aquele lado. Que é maior que este aqui de Gibraltar. Só que ela esquece aqui. Não é maior. É mais por dentro da água. Só que esquece também do outro lado. Também vem de terreno. Vem de dentro da margem de Marrocos. Eu sei que aqui tem uma praia. Sim. Que a Mónica já uma vez esteve aqui. Estou aqui. Foi quando mordeu o macaco. Foi aqui. Na praia. Os preços. O proprietário privado e mais uma vez. Os avisos. Olha a bandeira americana. Americana? Que ela é inglesa Lucília. Inglesa. Pois então. Não digas isso. Eu gosto mais dos americanos. Em Grã-Bretanha. Eu gosto mais dos americanos. Gosto dos americanos. Estás habituado a ver filmes americanos. Não gosto muito british. Também não gostas de chá. Não. Também não gostas de chá. Também não gostas de cházinho. Não gosto. Temos ali o portão. Nem chá com bolachas. Sabe qual foi o teu problema? É que tu não tomaste o pequeno almoço. Inglês. Ali com aqueles feijões. E com aquilo. Com o bacon. Se não estávamos aí com uma força do caraças. Mas tu comeste bacon. Eu é que não comi. É. Tu mesmo não comi agora. Comeste há bocado. Comi? Ah é que ele tinha bem com aquela panadinha. Tem aqui outra guardada. Se mal o quiser come. Sim. Por isso mesmo. Havia isso em terra? Ah é nada. Pois já vamos aqui já. Estamos a chegar já o portão. Mais casas aqui, hein? Reduzieron os povos. Um carro aí. Puxar para o lado. Não vai parar por um carro aí. Azeveu, olha, turistas. 150 euros 3 vezes por 150 euros o que elas queriam, bate carro Nós não somos preguiçosos Mais nada, nós estamos aqui para passear, né, para alimentar E aí o pessoal E aí os outros, pois não Agora temos aqui o portão E agora se calhar vamos cortar aqui o filme para continuar do portão para a frente A Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar Aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas E aí E aí E aí E aí E aí E aí